Posso nem pensar numa de MayCode Posso nem pensar em largar pra mim Senão pra mim o Corocomo MayCode não tinha nada pra dividir Será que ele deixa pelo menos um apzinho lá pra moer e apê? Pô mano que cara... Onde eu dei timidez pra esse cara? Mano que porra que força suma é essa cara? Pô ta zaralhando velho Que porra é essa ai cara? Caralho que bagulho escroto mané MayCode não tem nada pra dividir pô mano Você deu golpe até de 100 mil no teu amigo cara Eu prefiro não ter nada mas ter caráter pô Eu tenho caráter não tem nada não Tô conquistando umas paradas devagarzinho Tá ligado mano? Entendeu? Mas eu não fiquei chupando o pau de ninguém não Já é? Eu tenho o meu review aqui hoje Porque eu meti as cara pô Você é um cara que Entrou pro BDJ Tava podre, fudido Sem porra nenhuma O John te levantou teu voucher Tu usufruiu meu teu pé Eu tenho caráter mano Eu tenho caráter Já é? Eu tenho caráter Pode ter o dinheiro que for Mas caráter não se compra não Valeu? Pode ter o dinheiro que você foi Porsche eu não tenho nada mesmo não Mas um dia eu vou ter Um dia eu vou ter E o mundo dá voltas Lembre que o mundo dá voltas O mundo ele é uma roda gigante Hoje tu pode estar aqui em cima irmão Amanhã tu pode estar lá embaixo Sempre manter o pé no chão Não sei se ninguém nunca te ensinou isso não Mas sempre manter o pé no chão Hoje eu não tenho nada não Hoje eu não tenho o mesmo nada mesmo não Tenho o Evoca ali fudida Que vale uns 100 mil Tenho nada Tenho um dinheiro na conta rendendo Mas nada demais Com certeza tu tem muito mais Mas um dia eu chego lá Um dia eu chego lá E vocês do chat também um dia você chega lá rapaz Tchau 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 Tchau